Olá, amores, tudo bom? Bom, meninas? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o terrível corte químico que eu sofri. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostam, deixa aquele like e se inscreva no canal. Bom, meus amores, eu resolvi trazer esse tema, mostrar pra vocês que tem como tratar dos fios, cuidar dos cabelos em casa. Vou mostrar pra vocês alguns produtos que são bons, que deram certo nos meus fios. Claro, eu tenho muito mais produtos, mas eu resumi e escolhi aqui alguns pra dar dica pra vocês aí que estão me assistindo. O que tem como tratar dos fios, cuidar do cabelo com produtos baratos, produtos que dão efeito nos cabelos. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostam, deixa aquele like e se inscreva no canal. Bom, meus amores, é muito difícil falar sobre corte químico. Eu analiso que é um assunto polêmico. Eu lembro quando eu comecei com o canal, eu não me sentia preparada pra trazer esse tipo de vídeo, porque é uma coisa que mexe muito com a mulher. Os cabelos, eu creio que é um algo que mexe muito. É o cabelo, os seios. Claro que tem pessoas lindíssimas, carecas, que resolvem raspar a cabeça e são lindas. Mas por que querem? Realmente é uma opção. Mas imagina você ter um cabelo grande como eu. Eu tinha um cabelo que passava do bumbum, loiro, lindo, maravilhoso, que eu tratava. Eu só usava máscaras de 200, 300 reais. Eu investia em produtos profissionais de salão nos meus cabelos. Tinta, eu só usava tintas caras e algumas baratas. E cuidava do meu cabelo em casa, mas eu sempre comprava produtos profissionais pra tratar dos meus cabelos em casa. Eu comprava produtos de salão pra tratar dos meus filhos. Bom, meninas, então eu tinha um cabelo bem grande em 2015 e sofri um corte químico. Eu lembro que eu tinha um defrisante, que eu não quero falar marca. Acabou. E eu fui na perfumaria aqui perto da minha casa e comprei outro, que ele era de 250 gramas. O outro que eu tinha era de 500, ele era bem grandão. Eu lembro que ele era um pote, assim, bem grandão. E eu usei por muito tempo. Acabou, eu comprei esse menorzinho. Bom, era uma marca que eu já tinha usado máscara de hidratação, mas eu não conhecia profundo daquele produto como shampoo e condicionador. Eu não conhecia creme pra pentear, só conhecia uma máscara que na época eu tinha usado e eu gostei e tal. E resolvi comprar o defrisante. Comprei esse defrisante e passava... Ele falava assim, que ele era defrisante e creme para pentear. Então, eu, assim, achei meio estranho, tá? Porque o meu outro produto, ele não era um creme para pentear. Ele era um defrisante em creme. Mas ele não tinha aquela... Ele não era um creme de pentear. Ele era um creme que protegia do calor. Da chapinha, da escova, da tração, que é a forma de você pegar o cabelo e puxar, né? Quando você vai fazer escova e tal, na época, tá, meus amores? Isso aí já faz um tempo. Eu resolvi trazer esse vídeo porque é um assunto polêmico. E eu tenho certeza que tem mulheres que, nesse exato momento, estão passando por problemas de corte químico. É uma coisa que é sempre, é sempre. Eu nunca, quando eu tive o corte químico, eu nunca pensei que ia ter um corte químico. Eu nem sabia o que era corte químico. Então, eu lembro que eu lavei os cabelos, que eu lavava duas vezes na semana. Passei o produto. Eu lembro que eu passava a escova. O cabelo enganchava. Eu já senti assim... Eu achei esquisito porque eu pensei... Já que eu passei o produto com o cabelo molhado, ele tá enganchando. Será que ele não vai enganchar na chapinha? Eu fiquei meio assim, na escova, na chapinha. Bom, eu lembro que toda vez que eu passava esse produto nos meus fios, que eu ia fazer escova, eu sentia ele enganchando. Quando eu passava uma fonte de calor, eu sentia o cabelo enganchando. Então, ele dizia que era pra pentear. Então, eu penso assim, quando um creme é pra pentear, mais, né, ele era um defrisante, mais um creme pra pentear, ele deixa desembaraçado o cabelo. Mas não acontecia comigo, tá, meninos? Não acontecia quando eu usava esse produto nos meus fios. Toda vez que eu usava, eu sentia o cabelo enganchar. Aí, um belo dia, eu usei com creme pra pentear outro que eu tinha, mas ele enganchava. Outra vez, eu testei só o produto. Piorou a situação. O meu cabelo, vocês estão vendo aí, meu cabelo é um cabelo ondulado. Então, eu não passava nem os dedos. Então, eu achei, eu... Assim, meninas, eu vou falando a real. Eu achei estranho o produto. Toda vez que eu passava os dedos, passava a escova, ele enganchava. Bom, quando eu usava fonte de calor, eu lembro que saía muito na prancha, sujava muito a minha prancha. Uma coisa que eu comecei a notar, um cheiro muito forte, um cheiro de queimado nos fios. E o cabelo enganchava. Quando eu passava a prancha aqui, ó, quando chegava mais ou menos na metade do meu fio, enganchava. Aí, eu tirava a prancha, vinha com a escova ou pente, penteava pra vir de novo e passar a prancha pra ele alisar. Eu fazia isso. Eu comentei com a minha mãe e tal, e fui notando umas coisas estranhas. Meu cabelo começou, quando eu terminava a chapinha, o procedimento, né, com fonte de calor nos meus fios. Eu tenho essa mania de varrer, onde eu fiz o procedimento de escova, o babyliss. Eu varri, quando eu fui varrer, eu fui passar a mão. Eu passei a mão. Quando eu passei a mão, que eu coloquei assim, tinha pedaços do meu cabelo. Meu cabelo veio na minha mão, pedaços assim, ó. Começou a quebrar, vem pedaços menor. Ah, meu cabelo era muito comprido. Então, na minha cabeça era normal o cabelo, né, cair um pouco. Mas ele não tava só caindo, ele tava quebrando. Ele tava quebrando de formas diferentes. Quebrava aqui, quebrava aqui, quebrava aqui. Meu cabelo passava do bumbum. Na primeira vez, eu não... Eu me assustei, mas eu pensei que era por causa que o produto enganchava um pouco. E na hora que eu passava, né, quebrava uns fios. Mas, meninas, na segunda vez, foi bem assim, crucial. Ele começou a quebrar mais. Mas, meninas, eu... Como eu era leiga no assunto, eu não via muito sobre corte químico. Eu não assistia muito youtubers que falavam sobre esse assunto. Eu continuo usando o produto, porque eu precisava fazer prancha no meu cabelo. Alisar o meu cabelo, porque eu gostava de um cabelo liso. Na época, eu tinha outros trabalhos, outras coisas que eu queria sempre estar arrumada. Eu não tinha tempo pra ficar passando creminho, me ajeitando. Eu tinha que estar com o cabelo sempre lisinho, que eu passava um pente, passava uma mão e saía. Então, o cabelo liso, ele me trazia praticidade naquela época. Hoje, eu já não tô muito nessa vibe de cabelo liso. Mas, eu já tive épocas que eu sentia necessidade de estar de cabelo bem chapado. Então, ele começou a quebrar, quebrar, quebrar. Quando eu lavava, que ele é ondulado, eu comecei a perceber e notar que tinha uma diferença de tamanho dos meus fios. Tinha partes que já estavam no ombro, tinha partes que estavam na minha cintura, tinha partes que estavam no meu bumbum. Aí, tinha partes que estavam mais ou menos no pescoço. Ele quebrou, quebrou assim de uma forma. Então, o produto, ele me deu um corte químico. Ele não tava protegendo os fios realmente do calor da chapinha nem do secador. Que, às vezes, eu também usava o secador pra secar o cabelo. E fazia uma escova meia boca pra passar a prancha. Porque o meu cabelo não é um cabelo que você tem que alisar na escova pra depois passar a prancha. O meu cabelo não precisa fazer isso. Por quê? A raiz do meu cabelo é lisa. Se vocês verem aqui, é lisinha. Ele só tem essa ondulação na metade do comprimento dos meus fios. Então, eu passava o defrisante, deixava o cabelo natural. Era muito difícil eu passar secador só quando tava chovendo. Às vezes, eu tava com dor de cabeça e eu precisava secar os fios. Mas, era uma coisa que eu deixava, assim, natural. Então, eu passava o defrisante, deixava ele secar normalmente. Depois, eu vinha com a prancha e passava nos fios. E eu escutava o estralo, só os estralinhos. Então, o produto, ele não protegia da fonte de calor. Ele não protegia os meus fios da fonte de calor. Então, ele tava, tipo assim, ele dizia que protegia. Tava ali escrito. Ele dizia que protegia, mas não protegia. Porque o meu cabelo começou a quebrar. E eu demorava, demorava pra fazer a raiz do meu cabelo. De dois em dois meses, de três em três meses. Mesmo que, às vezes, aparecia um branquinho ali. Mas, eu permaneci, porque o meu cabelo era muito loiro. Era um loiro perolado. Mas, continua, tinha, tava tendo essa quebra de cabelo. Então, eu parei de usar o produto. Fiquei um tempo com esse produto guardado. E comecei a ver resenhas. Aí, eu senti o interesse de procurar resenha. Isso aí, mais ou menos, em 2017. Eu guardei o produto, fiquei guardando esse produto por quatro anos. E eu lembro que muitas pessoas veio fazer resenha nos seus canais. Falando que ele não protegia, que teve problemas com esse produto e tal. E foi aí que caiu a minha ficha. Bom, mas eu tive um corte químico severo. Meu cabelo, que era da... passava do bumbum. Eu tive que cortar. É muito mais curto que ele é hoje. Eu lembro que foi horrível. Porque eu não queria cabelo curto. Eu não me aceitava de cabelo curto. Porque eu sempre tive cabelão. Cabelo na cintura. Cabelo no bumbum. Toda a fase da minha vida, de nova, de juventude. Eu sempre tive cabelão. Sempre cabelão, sempre cabelão. De repente, eu tava com um cabelinho curtinho. E eu não queria. Eu não aceitava. Então, meninas, foi triste. Foi uma realidade que eu passei. Eu sei que faz tempo isso. Mas eu vejo que tem pessoas que até hoje estão passando por esse tipo de problema. Hoje, se eu tivesse um corte químico, eu não sei como eu ia reagir. Porque eu tinha um cabelo muito comprido. É muito triste quando você perde pedaços do cabelo. É muito ruim a sensação. Eu lembro que eu vi os pedaços do meu cabelo. Eu comecei a chorar. Eu não sabia o que tava acontecendo. Se era o remédio que eu tomava. Eu não sabia que eu tomava anticoncepcional na época. Então, assim, não era nada disso. Era o produto que não protegia do calor, da chapinha, nem do secador. E quando eu ia passar a prancha, ele não aguentava. O meu fio era loiro. Porque um cabelo loiro, ele é mais seco, ele é mais fino, ele é mais frágil. Então, ele arrebentava. Então, foi muito difícil. Tá, meninas? Foi muito difícil. Eu tô contando assim pra vocês. Parece que foi uma coisa fácil pra mim. Não, foi uma coisa muito difícil. Porque eu tinha um cabelão lindo. Meu cabelo sempre foi bem tratado. Sempre cuidei com produtos caríssimos. E, de repente, uma vez aí eu comprei um produto e não deu certo. E eu lembro que esse defrisante não foi barato na época. Ele foi bem caro. Mas não deu certo pros meus fios. Hoje eu entendo o que aconteceu. Mas naquela época que não existia muitas resenhas. Eu não assistia muito youtuber. Eu era uma pessoa muito ocupada, envolvida com outras coisas. Eu não tinha tempo pra assistir nada. Por isso que eu vejo que hoje é muito importante assistir resenhas. Assistir canais que falam sobre cabelo, sobre hidratantes, sobre alguma coisa. Porque isso tira nossas dúvidas. Me tirou muitas dúvidas, muitas coisas. Então, hoje eu sou grata por ter ido em canais. Ter assistido e ter dado certo pra mim. Em questão que eu tive um incentivo pra cuidar dos meus fios. Porque depois do corte químico, eu tive um incentivo mais de cuidar dos meus cabelos. E ver o que eu tô comprando pra mim. Tá, meninas? Então, que sirva de lição aí pra vocês também aí do outro lado. Então, eu vejo que hoje não tem nada a ver o preço de nada. Do shampoo, do hidratante, de nada. Isso, pra mim, hoje, isso não é o que é prioridade. Prioridade é você usar um produto e dar certo pros seus fios. Tem pessoas que sofrem corte químico com tinta, com progressiva, com botox. Com algum procedimento que leve fonte de calor, tá? Então, o corte químico só não acontece em relação a... Como é que se diz, meninas? A progressiva. O alisamento. Acontece por vários fatores. Fatores de tinta que não é compatível. Às vezes você passou alguma coisa no cabelo. Naquela época, eu usava tinta, só fazia a raiz. Eu lembro que tinha mais ou menos uns três meses que eu não tinha colocado nada no meu cabelo. Mas, então, o corte químico, ele é por questão de... Às vezes você não tá bem. Às vezes o seu cabelo não tá hidratado bem. Às vezes ele não tá muito cuidado. Acontece, meninas. Eu não tô aqui, eu não tô julgando. Mas, às vezes, acontece. A correria do dia a dia, às vezes a gente esquece de hidratar, nutrir, condicionar o cabelo. Passar um creme pra pentear. Às vezes você tá correndo, você lava o cabelo e vai lá e passa a escova. E detona e quebra o cabelo. Então, assim, o corte químico, ele, como ele diz, ele é um corte químico. Ele é um corte que... Ele não corta só o cabelo. Ele só não quebra o cabelo. Ele vai cortar a sua autoestima. Ele vai te deixar pra baixo. Ele vai cortar aquela empolgação. Aquela tua imagem que você se via com aquele cabelo e, de repente, destrói. Mas, também, o corte químico serve pra gente cuidar do nosso cabelo. Dar atenção. Cuidado aos nossos fios. Prestar atenção no que a gente tá comprando. Então, eu vou mostrar pra vocês produtos que eu uso nos meus fios. Vou falar um pouquinho de cada um. E eu espero que vocês gostem. Eu até falei aqui num vídeo. Mostrei pra vocês sobre máscara e tal. Essa máscara reparadora da Forever Lease. A metade dos produtos que eu tenho aqui é da Forever Lease, tá, meninas? Mas, eu vou mostrar pra vocês. Mas, não precisa ser exatamente esses produtos aqui. Tá bom? Então, procurem conhecer a fibra do cabelo de vocês. Procurem ler os rótulos. Ler, pesquisar, ver resenhas de alguns produtos pra tirar dúvida de vocês. Essa máscara, pra mim, é uma nutrição, tá? Ela é a Forever Lease, que ela é a imitação da L'Oreal. E eu vou falar uma coisa pra vocês, meninas. Gosto muito dessa máscara. Ela faz uma nutrição boa nos meus fios. Uma nutrição que eu faço, às vezes, a cada duas semanas. Quando eu sinto meu cabelo mais... Eu sinto quando meu cabelo precisa de nutrição e hidratação, tá, meninas? Eu aprendi a conhecer a fibra do meu cabelo. Então, eu gosto muito dessa máscara aqui, que é a Forever Lease, For Repair. Tem shampoo e condicionador dessa máscara aqui. Eu não sei quanto que tá hoje essa máscara. Mas é uma máscara que tem funcionado nos meus fios. Como eu falei pra vocês, já investi muito em máscaras caríssimas. Eu ia no salão e comprava as profissionais. Trazia pra casa e usava nos meus fios. E muitas das vezes, o caro não funciona. E, às vezes, o barato funciona. Depende da condição do teu fio. Se o teu fio tá com corte químico, não adianta usar a escala. Tá bom? Então, não que a escala não seja boa. Mas, pra mim, a máscara da escala é uma máscara condicionadora. Ela não tem um efeito de, por exemplo, tratar de um cabelo que tá sofrendo corte químico. Ela não consegue isso. Por quê? Os componentes dessa máscara que é menor, que ela é duzentos e cinquenta. Às vezes, os componentes que tá aqui dentro é muito mais do que o que tá aqui. Essa aqui tem um quilo, gente. Essa máscara custou cinco reais. Essa aqui não custou cinco. Ela custou mais de trinta. Se você compra por promoção, você compra por trinta e quatro. Mas, às vezes, ela custa um pouquinho mais cara. Eu tô falando assim, meninas. Não tô falando exatamente essa. Tem máscaras pequenas, que eu já vi, de sessenta, setenta reais. Mas, os componentes, a máscara menor, elas têm muito mais componentes que trata, condiciona. Tá bom? Nutre. É isso que eu tô querendo dizer. Essa é uma máscara que ela fala aqui, ó, liberada, hidrata, revitaliza, auxilia no crescimento, bomba de vitaminas, mas ela é uma máscara condicionadora. Tá, meninas? É uma máscara que condiciona, que ela faz a manutenção dos seus fios. Ela não tem o poder de tratar um cabelo que tá sofrendo corte químico. Não tem. Ela não tem esse poder. Só se você colocar um glicopam, só se você colocar um óleo, mas eu já fiz isso, não deu muito certo. Então, eu tive que investir, realmente, em máscaras mais caras pra ver o resultado dos meus cabelos quando eu sofri o corte químico. Tá, meninas? Eu tô sendo sincera. Então, eu uso essa aqui, tá? Que nos meus fios faz uma nutrição. Outra que eu tô gostando muito é a anabolizante, tá? Que ela faz uma reconstrução. Eu não faço sempre, não uso sempre essa máscara. E, meninas, incrível essa anabolizante da Forever Lease, tá? Ela ressuscita os meus fios. Ela ressuscita. Porque eu não... Eu sofri um corte químico, mas foi bem pouquinho, né? À vista do que eu tive em 2015. Que não ficou tão aparente. Mas, então, eu procuro tratar por causa da tinta que eu usei. Eu falei pra vocês aqui em vídeo que eu tive um corte químico quase uma tinta da L'Oreal. Esse negócio de tinta, às vezes, dá certo. Às vezes, você compra uma marca, dá certo nos fios. Não dá problema. E tem outras que dá problema, que dá corte químico. Ela não é compatível com luzes. Ela não é compatível com algum procedimento, com botox e tal. Tá, meninas? Bom, a da Scala, eu uso muito como coaxe, tá? Passar creme nas pontas do cabelo e depois eu lavo com shampoo. Também gosto de fazer... Eu coloco duas colheres e coloco uma colher de óleo de coco. Não faço sempre isso, tá, meninas? Às vezes, eu faço. Porque eu tenho muita máscara boa que realmente faz efeito nos meus fios. Mas, quando eu não tinha máscaras boas, eu fazia isso. Tá? Quando o meu cabelo não tava com problema de nada. Não tava com problema de ressecamento e tal. Eu fazia alguns procedimentos. Era bom? Era. Mas, quando eu sofri o corte químico, eu tive que comprar produtos caríssimos. Quando eu fiz as luzes também, pela segunda vez que eu falei aqui em vídeo, meu cabelo detonou. Detonou. Eu lembro que eu fiz passavola de coco com essas máscaras da Scala. Eu não vi muito efeito. Quando eu comecei a tratar mesmo com máscaras um pouquinho mais cara, eu comecei a fazer um tratamento severo na semana. Eu vi efeito. Tá, meninas? Então, eu uso esse aqui, tá? Quando eu quero fazer um co-wash. Às vezes, também, quando eu não quero usar shampoo nos cabelos, eu lavo os cabelos com creme. Esse aqui é liberado. Tá? Ela fala que ela é liberada. Então, eu faço isso, tá, meninas? Eu não tô aqui recomendando pra ninguém. Cada cabelo é um cabelo, cada pessoa é uma pessoa. Eu gosto de fazer isso, principalmente no verão, que eu sinto necessidade de molhar a minha cabeça. Então, desde eu passar shampoo, eu passo creme e lavo só o couro cabeludo com... Não que... É certo, né, meninas? Mas eu sempre fiz isso. Nunca me deu casso, nunca me deu problema. Porque eu passo creme, esfrego na cabeça, no cabelo e depois eu enxago bastante e depois condiciono as pontinhas. Nunca me deu problema de casso, nem de problema de queda, tá bom? Mas eu não recomendo pra quem tem cabelos normais. Pode ser que dê muita oleosidade e faça o cabelo cair. Bom, eu gosto muito dessa aqui da Novex, que é uma hidratação. É baratinha essa máscara. Eu não gosto muito do cheiro, mas a máscara... Eu gostei bastante dessa máscara aqui. Também eu uso muito essa máscara poderosa da Forever Lease. Ela é um pouquinho cara, mas ela é boa, tá, meninas? É cara por quê, meninas? Porque é uma máscara que custa 30 e poucos reais de 250 gramas pra mim é cara, tá bom? Então, assim, ela é bem pequenininha, mas ela rende muito, ó. Ela rende muito. Perfume encantador. Também uso essa da Banho de Verniz, que é uma delícia, um cheiro de coco, que eu tenho defrizante. Mas eu não tô usando nada de fonte de calor nos meus cabelos, porque eu não tô querendo, tá, meus amores? Eu não tô muito nessa vibe de pranchar os meus fios. Uso bastante essa TPM, que a minha já tá quase indo embora, como vocês podem ver aqui. A verdinha. E, meninas, eu vou mostrar alguns produtos que eu gosto, que eu uso. Uns aqui que faz tempo que eu não uso, mas eu gostei. Óleo de semente de uva. Muitas pessoas, eu vejo pessoas falarem no Instagram que não pode passar nos cabelos e tal. Gente, a minha avó, ela usava óleo no cabelo. Ela usava creme pra pentear e óleo. E passava umas gotinhas na mão com creme pra pentear. E penteava, porque o cabelo da minha avó era bem comprido. Ela tinha um cabelo muito comprido. E eu sempre usei também óleo. Não sempre, sempre, mas eu sempre usei. Tem dias, assim, que eu nem uso óleo nos meus cabelos. Mas eu gosto, tá, de usar principalmente nos tempos, assim, frios. Porque eu sinto que o meu cabelo dá uma ressecada. E no verão, eu só uso um reparador de ponta. Mas eu gosto de usar óleo no cabelo junto com alguma hidratação. Mas não é um algo que eu faço sempre, tá, meninas? Mas eu sempre usei óleo. O meu, acho que tá vazando, porque ele caiu. E muitas pessoas falam de óleo, que esses óleos não podem passar no cabelo. Eu sempre usei. Eu sempre usei óleo, não pra encharcar, pra todo mundo perceber que eu tô com óleo no cabelo, não. Mas eu gosto, sim, de usar de vez em quando, de passar umas gotinhas no meu fio. Principalmente quando eu sinto ele ressecado, quando eu tinjo. Você quer ver quando você pinta o cabelo hoje e acorda, no outro dia o cabelo tá pá. Tá seco e tals, então passa umas gotinhas com creme pra pentear e passa nos fios. Fica bem bonito. Até ele estruturar de novo. Porque quando você pinta, abre muitas cutículas do fio. Pra pegar o pigmento do loiro, do preto, do vermelho. Então ele fica muito ressecado, ele detona bastante. Então eu faço alguns procedimentos pro cabelo não ficar tão feio, tá, meninas? Então eu uso, tá, óleo de semente de uva. Não é sempre, mas eu uso. Vou mostrar pra vocês um condicionador que eu gostei muito, que o shampoo acabou pra esses dias. Que é o Reconstrução e Força da Tresceme. Meninas, gostei muito desse condicionador. Deixo meu cabelo molinho. E fora que eu sinto os fios fechar as cutículas. É um produto excelente. Vixe, o meu tá acabando e eu gostei muito, tá, desse produto aqui. Outro produto que eu gosto, que é essa marca da Avantecnics. Óleo de cauterização. É muito bom. Meu tá quase no fim. Eu uso a cada 15 dias, tá, meninas? Eu não sei quanto que tá hoje na revista. Mas eu gosto e faço uma vez a cada 15 dias, tá, meninas? Porque meu cabelo, eu tô sentindo que ele tá precisando mais de hidratação. Então, eu tô deixando outras coisas pra lá e tô hidratando mais os meus fios. E o último produto, que já faz um tempo que eu não uso. Eu vou confessar aqui pra vocês. Eu comprei já faz um tempinho, creio que foi ano passado. É o Botox da Fragliss. Meninas, eu já usei duas vezes essa máscara. Ai, meninas, minhas filhas estão gritando demais hoje em dia. Então, assim, eu usei duas vezes. Eu gostei, tá, meninas? A única coisa que eu não gosto dessa máscara é quando o cheiro que fica. Um cheiro meio estranhinho. E ela arde quando você passa a prancha, dependendo da parte onde você passa, né? Arde um pouquinho o olho. Mas, pra mim, é um dos Botox excelentes. Esse da Fragliss, tá, meninas? É excelente. Eu comprei outro de cenoura. O de cenoura eu também usei uma vez. Eu creio que eu usei esse ano. O de cenoura e esse o ano passado. Depois nunca mais eu fiz. Tô querendo. Ele tem cheiro de chiclete. Acho que até o final do ano eu vou usar de novo. Eu uso, tá, meninas? Eu uso Botox de vez em quando. Eu faço Botox no meu cabelo. Não é uma coisa que regrada. Porque você tem que fazer de dois em dois meses. Eu não faço. Faz tempo. Esse Botox eu usei no ano passado. Mais ou menos em junho do ano passado. Tanto que eu... Vocês veem aqui, ó. Tá cheinho ainda. Eu usei duas vezes. E usei o de cenoura. O de cenoura eu lembro que eu nem fiz o procedimento certo. Meio só passei. E deixei uns minutinhos. Tirei. Nem passei prancha. Porque é assim, meninas. Esse produto você tem que fazer. Deixar 20 minutos. E depois vir com a prancha, tá? Tirar. Porque no caso eu... Meu cabelo ondulado. Você tira todo o produto. E depois você vem com a prancha. Então ele dá uma selada muito boa nas cutículas. Eu gosto muito desse Botox aqui, tá, meninas? Bom, meninas. É um produto excelente. Bom, amores. Deixa aqui abaixo. Produtos que vocês usam pra cuidar do cabelo de vocês. Tinta que vocês usam pra pintar. Se vocês usam Botox. Eu sou uma pessoa que pode dizer a verdade. Eu sou a negação pra seguir esse passo do Botox. Eu não sou regrada no Botox. Mas eu comprei. Porque eu queria, na época, né? Testar. E gostei. Mas não sigo aquela coisa. Porque é de dois em dois meses pra fazer o Botox certinho. Eu não faço isso. Já faz muito tempo que eu não ponho nada nos meus fios. Só tinta. Bom, meninas. Deixa aqui abaixo. O que vocês gostam. O que vocês fazem no cabelo de vocês pra tratar em casa. Se vocês já sofreram algum corte químico, eu gostaria de saber também. E é isso, meninas. Tem como cuidar dos cabelos com produtos baratos. Fazer a manutenção dos fios. Tem que prestar muita atenção nos cabelos. Eu sei que nós temos essa vida corrida. De ser mãe. Que trabalha. Estuda. Mas temos que tirar aquele momento pra cuidar dos fios. Eu gosto de produtos rápidos. Eu não tenho paciência de ficar meia horária com nenhum produto no cabelo. Então, eu invisto em produtos que sejam até, meninas, no máximo, 10 minutinhos no cabelo. Eu não consigo. Antigamente, eu não tinha muito isso. Eram os produtos 20 minutos, 25 minutos. Hoje, não. Graças a Deus, tem produtos bons. São um pouquinho caros. Mas a fórmula de 5 minutos, 10 minutos. Acho super legal. Esse anabolizante, ele é 10 minutos. Esse aqui é 5 minutos. Então, assim, maravilhoso, meninas. Eu gosto de produtos assim. Tá bom? Então, eu gostaria muito de saber os produtos que vocês usam também nos fios. Me deixem alguma dica aí de algum produto legal, de alguma máscara. Se vocês quiserem alguma resenha de algum produto também de cabelo, também deixa aqui abaixo. E é isso, meninas. Um super beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.